O Instituto Trata Brasil divulgou recentemente dados que não surpreendem mais os maranhenses. Por quê? Lá diz que no Maranhão apenas 48% da população tem água encanada. E apenas 11% tem saneamento básico. Aqui no município de Itapecuru Mirim, isso já é corriqueiro. Esse retrato do descaso e da falta de água, principalmente. Saneamento, tudo bem. Há uma espera maior. Vamos dizer que não há uma necessidade tão grande. Mas a água potável nas torneiras é essencial. Aqui na Casa do Ana Maria, eu estive alguns anos atrás. Estou mostrando hoje que de lá para cá nada mudou. Não houve investimento, apenas desculpas e promessas. Me sinto revoltado, porque a gente paga a conta em dias e aí não vem água. Porque na torneira mesmo não tem água. O senhor Raimundo é um senhor já de idade, que tem vários problemas de saúde e acompanha, sofre com essa realidade há muito tempo. Há 20 dias, há 20 dias não tem água na torneira aqui no bairro da torre. E não é só o bairro da torre não. Muitos bairros de Itapecuru Mirim. Mas esse bairro aqui tem sofrido muito. E olha que essa água aqui está contabilizada nos 48% que há água encanada. Só que não há água na torneira. Há canos, vem conta, mas não tem água todos os dias. Dificilmente. Estou no bairro da torre, um dos bairros mais antigos do município de Itapecuru Mirim, que tem 70 mil habitantes. E aqui é onde há o maior problema da falta de água. Nós temos o rio Itapecuru, que passa praticamente dentro da cidade e abastece boa parte da capital e dos municípios que ele corta. Dona Maria, vem cá. Me diga o seguinte. Da última vez que eu estive aqui para hoje, melhorou alguma coisa? Não. E aí, meu chefe? Meu chefe. E a água tem? Não melhorou nada. Todo o mesmo jeito? Passa de 20 dias a 30 sem água. De 20 dias a 30 sem água? Sem água. O que você tem a dizer sobre isso? Pode dizer que eu não sei o que eu faço. Porque nós vamos lá, denuncia. E ele não faz nada por nós. Está denunciando para o prefeito. O prefeito Dano Fernandes falou para o governador Itaú e não deu a resposta. A companhia de águas e esgoto do Maranhão é a maior prova da falência do Estado. Itapecuru Mirim sofre há décadas. E, ah, investia um grupo de 30 anos no poder, que não investiu. Tudo bem, mas nos últimos oito anos, quais investimentos foram feitos? Porque Itapecuru não teve investimento. Recentemente, a bomba lá no Rio virou. Passamos dias sem água. E assim continua. Famílias como a Dona Maria, famílias que precisam, todos nós que precisamos de água diariamente, sofrem. Dona Maria, é difícil ficar sem água, não é? É difícil, é difícil. As minhas caixas aqui ficam certinhas. Tanque, tudo, as plantas, tudo morrendo aí, ó. Já chegou ontem à noite, aí bota a bomba, botar, aí vai embora e pronto. Não tem mais para ver, não. Está tudo seco aí, ó, torrado. Então é isso. É o retrato do Maranhão. É o retrato. A conta chega. A conta chega. Contas chegando, sem investimento na companhia. Eu não pago direito. Eu não fico sem ficar da conta de pôr ligado. Se ficar sem pagar, é pior. Só que o maior problema é esse. Não há água na torneira do Maranhense. Olha, a história do senhor Raimundo não é diferente de muitos aqui de Itapecuru Mirim. A gente precisa tomar uma atitude, cobrar do poder público, cobrar das pessoas responsáveis, do governo do estado, de todos que estão envolvidos com esse abastecimento de água, dos nossos amigos, deputados, para que seja feito investimento suficiente para sanar esse problema aqui. Tiago Negreiros, Itapecuru Mirim.